Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A carga tributária do país é alta sobre a produção e o consumo, além de mal distribuída, segundo especialistas que estudam o tema, porque acaba pesando mais para os pobres. Marcando simbolicamente o período em que os brasileiros teriam trabalhado só para pagar impostos, alguns postos de combustíveis na capital e em outros municípios ofereceram pela manhã a gasolina com valor sem a tributação. O carro do Joel não está muito bom. É o segundo ano que ele chega empurrando o Celta para fazer economia e abastecer com desconto. Eu cheguei aqui dez e meia da noite, deixei meu carro aqui, dormi fora, abandonei o carro aqui no posto e às seis horas da manhã apareci aqui para abastecer, aproveitar a promoção. E disseram que ano passado tu também chegaste empurrando. É que ano passado faltou gasolina e bateria. A fila era grande às sete da manhã e em poucos minutos as 150 senhas do dia da liberdade de impostos foram distribuídas em cinco postos da capital. 20 litros de gasolina comum por 40 reais ou 2 reais por litro, quase a metade do custo que o motorista pagaria normalmente na bomba. A diferença, hoje paga pelos donos dos postos e pelo sindicato dos revendedores, é o percentual de impostos municipais, estaduais e federais que o consumidor paga em cada litro de combustível. 47,7 o total do imposto. Quando o revendedor compra o combustível, ele já está pagando esse imposto. Nós também, quando nós recebemos, as distribuidoras que carregam na refinaria. As distribuidoras vêm e entregam em atacado e nós no varejo para o consumidor. E as distribuidoras, quando carregam na refinaria, já recolhem esse imposto lá. A data para a promoção de hoje não é aleatória. 1º de junho marca os 153 dias de trabalho em 2016 que cada brasileiro dedicou para pagar impostos e tributos. Uma forma de chamar atenção para a alta carga tributária do país, que está entre as mais elevadas da América Latina. Eu acho que a camada mais baixa da população, ela na verdade é a mais prejudicada pela carga tributária mais elevada. Porque o tributo, ele muitas vezes é invisível. Ele está composto como, por exemplo, o preço da gasolina. Hoje está R$ 2,00. Esse é o preço econômico, é o preço que o mercado dá para a gasolina. O restante é tributo. O Vicente se exibia com gosto. Ele tem dois empregos e qualquer economia vem bem. Para nós todos, como trabalhadores, como consumidores, vale sempre a pena isso. Às seis e meia da manhã o pessoal já está trabalhando, vale a pena esperar, com certeza. Cinco postos da capital, três em Gravataí, Pelotas e Caxias do Sul participaram do Dia da Liberdade de Impostos no Estado. Porto Alegre registrou o menor número de infrações de trânsito em cinco anos, em 2015. Fiscalização, penalizações mais caras, motoristas e pedestres mais cautelosos são alguns dos fatores que contribuíram para essa mudança. Cuidado, todo motorista diz que toma. Celular, nem pensar, sinal vermelho e diversos outros cuidados. Até porque a infração de trânsito pesa no bolso. É multa, em cima de multa vai machucar muito. O cara vai ficar sem, só pagando multa e multa. Mas desta vez, conforme dados do DETRAN, o sinal vermelho foi para as multas de trânsito. Nos últimos cinco anos, o maior índice ocorreu em 2012, quando houve 570 mil autuações. Em 2015, foram 412 mil, quase 160 mil multas a menos. Para IPTC, esse resultado começou a ser construído há três anos, quando a empresa formou um grupo de análise de acidentes, que monitora e indica o melhor local para intensificar a fiscalização. Através dessa análise, da estatística, da ocorrência e a escala desses agentes sendo utilizada com esse fim de prevenção, tu escala ele num local com menor volume de veículos em circulação, portanto tem a possibilidade de flagrar um número menor de infrações de trânsito e, portanto, tem uma redução da quantidade, mas a qualidade, ela é importante. A infração mais frequente em Porto Alegre é o excesso de velocidade. A multa depende do limite excedido pelo motorista. Os valores vão de R$ 85 a R$ 574. Tarde de sol entre poucas nuvens em Porto Alegre e temperatura de 18 graus. Em Novo Hamburgo, previsão de tempo nublado com algumas aberturas de sol e máxima de 22 graus. Céu parcialmente nublado entre a Mandaí, onde faz 19 graus. O Estado deu início ao pagamento da folha salarial, quitando os vencimentos de 73% dos servidores vinculados ao Poder Executivo. O governo gaúcho depositou a primeira parcela dos salários de maio no valor de R$ 3.500. A expectativa da Secretaria da Fazenda é quitar o restante da folha até o dia 13 de junho. Doe com amor. Esse é o tema da campanha estadual do Agasalho 2016, lançada ontem no Palácio Piratini. A edição deste ano busca conscientizar a população sobre a importância de participar doando peças com boas condições de uso. A edição deste ano convida os gaúchos a refletir sobre o significado da doação. Que a participação na campanha não fique limitada ao descarte de roupas usadas, mas que represente um ato de fraternidade. O que a gente espera é que a pessoa escolha aquela roupa que fez parte da sua vida, que lhe acompanhou por muito tempo, e que agora ela diz assim, bom, eu tenho outras, eu posso doar, isso aqui pode ser útil para uma outra pessoa. O que a gente gostaria de evitar, e a gente fala em descarte, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, isso aqui não, e as peças não estão em condições, muita coisa chegou na campanha do Agasalho, na central de doações, que não tinha condições de uso. Uma novidade este ano é a articulação junto à Defesa Civil para garantir uma melhor distribuição das peças arrecadadas. Aquele município cuja arrecadação for maior que a sua própria necessidade, ele não precisa mandar o excedente para Porto Alegre, ele pode fazer o contrato com a Regional de Defesa Civil, a própria regional busca esse excedente e redistribui para outros municípios. Aquele município cuja arrecadação seja menor que a sua própria necessidade, ele também pode procurar a Defesa Civil Regional, e a Defesa Civil Regional vai poder supri-lo com os excedentes de outros municípios. Para reforçar o pedido de doação com amor, personalidades foram convidadas a dar a quem precisa agasalhos que fizeram parte de suas histórias. O governador José Ivo Sartori levou um casaco que o acompanhou em diversas viagens pelo Rio Grande do Sul. E até o guri de Uruguaiana apareceu para doar um moletom e convocar os gaúchos a participar. É muito importante a participação de todos nessa campanha, porque tem muita gente passando frio. É verdade, eu sempre que posso, eu estou lá, né? Eu estou dando, inclusive, uma roupa que a Silvia Helena que me deu, a Silvia Helena é minha patroa. As roupas doadas por artistas, atletas e outras personalidades estão expostas em uma galeria de memórias, que reúne histórias de lembranças vividas com cada agasalho. O espaço itinerante percorrerá shoppings da capital até o dia 15 de julho. Quem quiser participar da campanha pode procurar a defesa civil de cada município. Em Porto Alegre, a central de doações fica no térreo do Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Avenida Borges de Medeiros, 1501. Muito bem, por falar aí do arco amor, o dia dos namorados está chegando. E com ele vem o pensamento sobre o que a pessoa amada gostaria de ganhar de presente. Este ano, 12 de junho, deve movimentar 70 milhões de reais. Valor um pouco menor do que o que foi movimentado no ano passado. O amor está nas ruas, nas mãos dadas dos amantes. Na esquina mais democrática da cidade, tem até trilha sonora. O casal está junto há quase 25 anos e ainda troca beijos apaixonados. Mas e o presente? Fazer alguma coisa diferente. Até porque o aniversário foi agora há pouco, né? Então, tem que maneirar nos gastos. Inovar algo, né? Sempre inovando. O que o senhor está pensando em comprar? Ah, não, não posso falar. É, vai ter presente, mas vai ser lembrancinha. Uma pesquisa feita em conjunto pelo CIN de Lojas e pela Câmara de Dirigentes Logistas revela que os gastos este ano serão 10% menores do que no ano passado. O valor médio da compra deve ser de R$ 180,00, contra R$ 212,00 em 2015. Para atrair consumidores, a rede de lojas aposta nas redes sociais. Quem mandar fotinhos apaixonadas ganha R$ 300,00 para gastar em dupla. Hoje a gente aumenta os nossos seguidores e likes nas fotos. Então, a gente está bem motivado a engajar ainda mais esse público que daqui a pouco curte a foto no Instagram, mas ainda não veio na loja, não conhece o produto. Então, a gente espera que dê essa motivada nas vendas também. As roupas continuam sendo a principal intenção de compra dos consumidores, seguida de perfumes e maquiagens. Os lojistas esperam aumento nas vendas a partir da semana que vem. É preciso ter certeza do namoro antes de comprar o presente. Mas quem ganhar pode se sentir muito amado. Aquelas pessoas que foram presenteadas e que realmente tem alguém que as ama, está investindo nelas ainda. A pesquisa ouviu 300 pessoas. Os adjetivos mais comuns para descrever o parceiro foram carinhoso, atencioso e amoroso. Uma prova de que junho começa com o amor no ar. O Ministério Público do Rio Grande do Sul deu prazo de 10 dias para que a Secretaria da Educação do Estado apresente um calendário de negociação com a comunidade escolar. As promotorias regionais do MP abriram também procedimentos administrativos para cada uma das escolas ocupadas. O objetivo é averiguar possíveis violações dos direitos civis ou políticos dos estudantes. Segundo os organizadores dos protestos, mais de 140 escolas seguem ocupadas em todo o Estado. O tempo fica aberto em Caxias do Sul com a presença de poucas nuvens e máxima de 18 graus. Em Passo Fundo, céu nublado com algumas aberturas de sol e temperatura de 19 graus. Em Ijuí, nebulosidade variável e termômetros na casa dos 21 graus. E com você eu descobri quem era eu E resolvi, passei a ser outra pessoa Me diz aonde está meu eu Se ele existe, me perdoa Veja daqui a pouco, turismo empresarial, Porto Alegre é o terceiro destino para eventos internacionais no país. E em instantes, seminário na capital discute a produção e o consumo de alimentos orgânicos. Em Uruguayana, a quarta-feira será de tempo parcialmente nublado e máxima de 16 graus. Sol entre poucas nuvens em São Borja, onde faz 17 graus. Mesmo a temperatura em Alegrete, que terá de ensolarado, com pouca nebulosidade. Pelo terceiro mês consecutivo, a bandeira tarifária das contas de luz vai ser verde. Isso significa que não haverá acréscimo no valor cobrado dos consumidores em junho. A decisão foi tomada nesta terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a ANEL, a manutenção da bandeira verde foi possível porque a oferta de energia aumentou, enquanto a demanda caiu com a redução das temperaturas. Porto Alegre já é o terceiro destino para eventos internacionais no Brasil, de acordo com o ranking elaborado pela Associação Internacional de Congressos e Convenções. E o crescimento do turismo de eventos está produzindo impactos positivos na economia da capital. O momento e os desafios do setor foram debatidos em encontro ontem na Fiergs. Entre 2014 e 2015, Porto Alegre subiu do sexto para o terceiro lugar no ranking, atrás de tradicionais destinos como São Paulo e Rio de Janeiro. No ano passado, foram 14 eventos internacionais na capital gaúcha. Tecnologias de ponta desenvolvidas pela indústria e por instituições educacionais do Estado promoveram esse salto no setor turístico de negócios e troca de informações científicas. Porto Alegre tem uma tradição já em conhecimento abarcado muito forte, centros acadêmicos, centros tecnológicos, universidades de ponta, lideranças locais com muita influência nas associações nacionais, em várias especialidades, sejam elas médicas, na área técnica, enfim. Temos tradição sim em ser competitivo com congressos técnicos científicos. Isso sim envolve muita articulação entre o setor privado e o setor público, mas também do setor privado com essas lideranças associativas. Os números confirmam a participação do turismo de eventos para o crescimento da economia local. Movimento a 180 milhões de reais por ano gera 20 milhões de reais em arrecadação de tributos municipais e impostos estaduais. Também mexe com o mercado de trabalho e de forma positiva. Em 2015, foram criadas quase 4 mil vagas no comércio de hospedagem, alimentação e entretenimento, de acordo com o levantamento realizado pela PUC em parceria com a prefeitura e sindicatos do setor. Mas os desafios para superar gargalos ainda são muitos. Precisamos de novos equipamentos, maiores equipamentos, para buscar eventos de outra dimensão, que hoje a gente não consegue, seja de convenções, seja em termos de exposição. Precisamos, claro, como para todo o turismo, qualificar cada vez mais a cidade. A questão da segurança, evidentemente, é um fator complicante aqui, não só em Porto Alegre, como em todo o Brasil. A questão da infraestrutura, ela também é uma questão importante. No ranking mundial das cidades, que promovem eventos internacionais, liderado por metrópoles europeias, Porto Alegre está na posição 182. O consumo de alimentos orgânicos produzidos sem o uso de venenos e adubos sintéticos tem impacto positivo no meio ambiente e também para a saúde de consumidores e agricultores. Este foi o tema de seminário na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que reforçou uma campanha nacional do Ministério da Agricultura. Cada vez mais gente se preocupa com alimentação saudável e cada vez mais produtores se dedicam a esse tipo de negócio. De acordo com a Federação Nacional de Trabalhadores na Agricultura Familiar, o Rio Grande do Sul lidera o ranking nacional na produção orgânica. Cerca de 1.700 propriedades gaúchas cultivam alimentos sem agrotóxicos e fertilizantes químicos. Ainda assim, é preciso incentivar a ampliação do consumo e da produção. Por isso, a Câmara Municipal de Porto Alegre promoveu um seminário sobre o tema. O evento faz parte da campanha nacional sobre alimentos orgânicos. A campanha tem o foco de dialogar com o público urbano, que não tem muito conhecimento dos sistemas de produção e dos impactos dos sistemas de produção no ambiente, para que nós mantenhamos esse crescente, digamos assim, na demanda por esse tipo de alimentos. A 12ª Semana da Alimentação Orgânica ocorre em 23 estados e é coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais ações devem ocorrer durante o ano, especialmente na Semana da Alimentação, prevista para outubro. Uma pesquisa em Londres mostra que no ano de 2050, o número de mortes por infecção relacionada à resistência aos antibióticos deve ser maior que o número de pessoas que morrem por câncer hoje. E o controle no uso desses medicamentos é recomendado por especialistas para evitar que os antibióticos percam a eficácia no combate às doenças. A reportagem é da TV Fevale, nossa parceira na região de Novo Hamburgo. A senhora costuma utilizar algum tipo de antibiótico? Sim, às vezes, quando eu tenho problemas da garganta, em questão de respiratórios, né, eu tenho muitos, eu tenho que utilizar. Olha, eu não tenho o costume de usar antibiótico. E já aconteceu de algum deles não fazer efeito? Às vezes eu acho que não faz. Segundo uma pesquisa divulgada em Londres, no ano de 2050, a resistência aos antibióticos poderá matar mais de 10 milhões de pessoas por ano, ou seja, uma pessoa a cada três segundos. O estudo busca conscientizar as pessoas contra o uso excessivo e a má utilização desse tipo de medicamento. Na verdade, isso, ao longo do tempo, pelo uso inadequado dos antibióticos, as pessoas não fazem os tratamentos de forma correta e acabam tomando por um período diferente do que é prescrito pelo médico, por um período menor, até o momento em que eles não têm mais sintomas nenhum da infecção, eles param de tomar o medicamento. E aquela bactéria continua no organismo e acaba, depois de um tempo, vindo a ter uma... ficando resistente àquele medicamento. Desde o lançamento do estudo, em meados de 2014, mais de um milhão de pessoas morreram por infecções relacionadas com a resistência aos antibióticos. E a estimativa é que em 2050 morram mais pessoas por conta da falta de eficácia dos antibióticos do que morrem hoje por câncer. Esse controle é necessário para que até as pessoas obtenham mais informações sobre o uso do próprio antibiótico. Por causa dessas questões que eu citei anteriormente, de fazer o tratamento direitinho, de tomar dentro dos horários, de cuidar algumas interações que podem acontecer, que a gente sabe que tem antibióticos que interagem com anticoncepcionais, que podem cortar o efeito. Então, é importante que essa prescrição seja feita com um cuidado maior, e essa entrega desse medicamento seja feita com um cuidado maior, para que as pessoas sejam melhores informadas. O sol apareceu pela manhã em Santa Cruz do Sul. À tarde, as nuvens avançam, faz 18 graus. Mesma temperatura em Santa Maria, onde a previsão é de nebulosidade variável. Em Cachoeira do Sul, tarde ensolarada com poucas nuvens e máxima de 19 graus. Confira a seguir. A Associação de Amigos cria projeto de escola para crianças autistas em Passo Fundo. Uma. Uma feira de orquídeas foi aberta esta manhã. no andar térreo do mercado público, quatro expositores oferecem diferentes espécies, com preços que valem de R$ 5,00, a muda até plantas de R$ 100,00. Também estão à venda vasos, insumos e acessórios para o cultivo das orquídeas. Os produtores do Círculo Gaúcho de Orquidófilos estão no local para ajudar na escolha e também orientar os apreciadores da flor. Com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, a feira vai até sexta-feira, às sete e meia da noite. Imagina se o seu vizinho descobre que tem um tesouro escondido bem no seu quintal. E devido a isso, prontamente você começa a escavar o pátio, né, junto com o seu vizinho, à procura desse tesouro. Essa é a história do longa romeno O Tesouro, que a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos, vai nos contar melhor aqui no canal aberto. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Pois é, a premissa aí já é boa, né, já interessa. Eu tive essa grata surpresa de assistir esse filme lá na Casa de Cultura. Ele está em outras salas, em outros espaços de Porto Alegre. E é uma produção do cinema romeno que tem sido muito destacado, porque ele vem refletindo aí com bastante força toda a crise política e também a contemporaneidade através do cinema. Então, esse cinema está sendo destacado por ser um dos mais genuínos, embora aí sofra com baixo orçamento. E a própria cultura de cinema lá tem algumas dificuldades, como as poucas salas dedicadas ao cinema local mesmo, né? Então, problemas que a gente sabe que tem aqui no Brasil também. E esse filme, então, vai refletir através da história desse homem, né, que sempre costuma contar para o filho as histórias relacionadas à lenda do Robin Hood. Então, a gente tem também um paralelo com essa situação e com o final do regime comunista que eles viveram e que vai, essa história vai estar ali para fazer justamente uma reflexão, né, sobre esses tesouros, sobre a distribuição, né, desses supostos tesouros, se é que eles existem. E o filme vai se centrar sobre essa busca desse homem, né, um trabalhador que não tem muitos recursos e que vê nessa possibilidade de encontrar um tesouro, né, a possibilidade de ascensão, né. Para muitas pessoas aí das classes menos abastadas, é só dessa forma que se pode imaginar que se possa ascender, né, através de um tesouro. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui para não estragar e eu quero muito que todos assistam esse filme, mas posso garantir que ele reserva muitas surpresas e que o andamento dele é muito reflexivo, né, ele leva a vários questionamentos e faz a gente pensar também sobre a nossa situação aqui num país no qual a gente vive que tem muitas desigualdades. Então, o tesouro, né, está nos cinemas aqui de Porto Alegre, todo mundo pode conferir, fica a recomendação, inclusive pode conferir lá na Casa de Cultura Mário Quintana, que é um grande espaço para a gente curtir o cinema, né. Então, a dica é o tesouro e a outra, como sempre, sintonizar a 107.7. Uma ótima tarde para todos. Tarde ensolarada, apenas com algumas nuvens em Bagé e máxima de 18 graus. Mesma temperatura em Pelotas, que terá tempo nublado com algumas aberturas de sol. Na cidade de Rio Grande, nebulosidade variável e termômetros registrando 16 graus. Agora, o assunto é a inclusão e educação. O autismo é quase cinco vezes mais comum em meninos do que meninas. E a maioria das crianças são diagnosticadas depois dos quatro anos, mesmo que a síndrome possa ser detectada já a partir dos dois anos. Isso é o que revelou uma pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do governo americano. O desenvolvimento de crianças com autismo depende também do estímulo escolar. Para realizar esse atendimento, na região norte do estado, foi apresentado o projeto para uma nova escola. A iniciativa é da Associação de Amigos da Criança Autista de Passo Fundo. Detalhes na reportagem da UPF TV. Melhorar a qualidade de vida e também de ensino dos autistas de Passo Fundo. O projeto já existe, mas o que falta é estrutura e um local apropriado. E é pensando nessa realidade que um grupo de engenheiros, arquitetos e estagiários de cursos de engenharia e arquitetura da cidade montaram o novo projeto da Escola Municipal de Autistas, professora Olga Caetano Dias. Os trabalhos completos foram entregues ao prefeito de Passo Fundo. O nosso sonho sempre foi conseguir uma sede própria, adequada, construída especialmente para os autistas, com as adequações, da forma que eles necessitam. O projeto precisa passar pela Secretaria de Planejamento. Após algumas mudanças e adaptações, agora é hora da captação dos recursos para sair do papel e ganhar forma. Nós vamos ajustar tecnicamente o projeto que foi apresentado às exigências de uma obra pública. Isso passa pela Secretaria de Planejamento para que depois o projeto possa ser aprovado pela Secretaria de Obras. A Escola de Autistas é a única na região. Atualmente atende 60 alunos e a lista de espera é grande. Com as adequações, o espaço vai passar a atender toda a demanda. Existe uma luta grande, de um número muito grande de pessoas em relação à causa dos autistas, que vem gradativamente avançando em Passo Fundo, primeiro com uma escola pública, que vem melhorando a cada ano que passa e que merece já uma casa própria, que é o sonho de tantas pessoas e que nós vamos construir, tenho certeza, aqui na nossa cidade. O valor total da obra não foi divulgado. O prazo para a construção e finalização do projeto é até três anos. Mais informações na segunda edição, às sete da noite, a seguir plano de jogo. E hoje a cidade aniversariante é Igrejinha. É, o município localizado no Vale do Paranhana completa 52 anos. Parabéns, boa tarde. Parabéns e boa tarde. Parabéns e boa tarde.